De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu amor, eu vou sambar De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Com os olhos rasos d'água ou com um sorriso na boca Com o peito cheio de mágoa ou sendo a mágoa tão pouca Quem é bamba não bambeia, falo por convicção Enquanto ao versão balavei, empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Sentado em trono de rei ou aqui, nesta cadeira Eu já disse e já falei que seja qual for a maneira Quem é bamba não bambeia, quem é bamba não bambeia, falo por convicção Enquanto ao versão balavei, empunharei meu violão De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Com os olhos rasos d'água ou com um sorriso na boca Com o peito cheio de mágoa ou sendo a mágoa tão pouca Quem é bamba não bambeia, falo por convicção Enquanto ao versão balavei, empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Sentado em trono de rei ou aqui, nesta cadeira Eu já disse e já falei que seja qual for a maneira Quem é bamba não bambeia, quem é bamba não bambeia, falo por convicção Enquanto ao versão balavei, empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar